Salve Maria a todos, sejam novamente bem-vindos aqui ao canal Tietos Fidelio. Salve Maria a todos, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal. Bem pessoal, hoje o assunto que nós vamos abordar aqui no canal é um assunto que vem sendo falado muito aí nas redes sociais, que é sobre o anticristo. Muitas pessoas estão falando de apocalipse, anticristo, e é um assunto que a gente gosta muito de falar também e a gente vai trazer hoje aqui no canal para a gente conversar um pouco. Não é isso, Marcel? É isso aí, Leonardo. E aproveitar aí e pedir mais uma vez aí para o pessoal se inscrever no canal aí, ativar as notificações, compartilhar os nossos vídeos. Estamos aí quase em 4 mil inscritos, né, Leonardo? Isso. Não sei se já atingiu, mas... É, falta pouco. Falta pouco, então pessoal, se inscreva aí no canal também, porque às vezes tem muita gente que assiste o vídeo, mas não está inscrito no canal. Então isso aí ajuda bastante também, termos inscritos, né? Isso aí que a gente pede aí para vocês. É, você falou um ponto interessante, Marcelo. Eu vi isso mesmo lá, que as pessoas assistem e muitos não se inscrevem. É importante se inscrever, né? É, na estatística do YouTube ele mostra isso, né? Verdade. Mas antes de a gente entrar no tema, Marcelo, seja bem-vindo novamente, ficou um tempo fora aí. Como é que foi a viagem lá, rapaz? Pois é, eu fiquei duas semanas, né, lá nos Estados Unidos, numa cidade de Nova York, que fica ali mais para o norte, ali de Nova York. Infelizmente, as igrejas que celebram as missas tradicionais não tinha ali por perto, né, mais lá para o centro de Nova York. Porque eu fiquei numa casa que ficou um pouco distante, né, para eu ir nas missas, né? Porque o sete-vacantismo nos Estados Unidos é bem grande, né? Mas mesmo assim ficou muito distante. Eu fiquei na casa de uma amiga e eu não podia, eu não pude, infelizmente, ir nas missas dos sete-vacantistas ali, do pessoal do CRMI. Mas eu tive uma experiência, assim, interessante porque eu fui em umas igrejas lá, fui nas novas igrejas lá, mas por curiosidade, né? Mais uma questão de curiosidade, né? Já que eu estava passeando, eu vou falar, vou aproveitar que eu estou aqui e vou ver como é que é a nova igreja aqui nos Estados Unidos. E acabei indo em duas igrejas lá, inclusive fui lá na Missa Nova, mas só como turista, hein, pessoal, né? É, o pessoal vai atacar agora nos comentários aí. Só por questão de curiosidade, fui lá como espião, digamos assim, né? E a primeira que eu fui, é interessante que eu notei bastante diferença entre as duas igrejas que eu fui lá. A primeira era um pessoal, assim, bem mais conservador, né? As pessoas, o coral era muito bonito, o coral, apesar de ser nova igreja, era aquele coral, assim, com naipes, com vozes e tudo, sabe? Com um organista, assim, bem... Bem diferente daqui, né? Bem legal, muito, muito, assim, muito bonito, né? Porque, apesar de ser nova igreja, eles cantaram as músicas, assim, bem... Totalmente diferente aqui do Brasil, a Teologia da Libertação. Então, você vê a diferença, né? Mesmo dentro desse aspecto da nova igreja, você vê que lá nos Estados Unidos, os católicos lá, eles têm uma coisa mais solene, né? Nessa bagunça aqui, pelo menos na nossa diocese, Teologia da Libertação, então foi uma diferença muito grande. E na hora da consagração, todo mundo ajoelhou, né? Você tinha lá os genoflexórios, todos se ajoelharam, então é uma questão diferente também. E você reparou se recebiam a comunhão, a gente sabe que é a missa nova, né? Então não é válida, mas recebiam na boca ou na mão? Então, eu até... eu nem perguntei isso pra minha esposa, porque eu fui com ela, porque ela ficou insegura de ir sozinha também, né? A questão do inglês... Você não entrou nesse detalhe, né? Vou até perguntar pra ela depois, eu falo aqui. E a segunda igreja que eu fui, já era uma igreja mais, digamos, mais progressista, né? Era uma igreja menor, né? Não tinha nem genoflexório nessa igreja que eu fui, era uma igreja menor. E na hora da consagração, ninguém ajoelhou. Nossa! Na hora da consagração dessa... Mas mesmo assim, era uma igreja muito bem estruturada, os bancos pareciam mais sofá do que banco, né? Tudo muito acolchoado, assim, veludo. Você vê a diferença que realmente ali... Inclusive, a gente foi até anunciado lá pelo padre, porque tinha uma venezuelana lá, que reconheceu a gente lá como brasileiro. E ela fazia parte lá da comunidade do pessoal lá, e anunciaram a gente lá, mas... E encontrei uma brasileira lá também. Mas essa igreja que eu fui, essa segunda, é bem mais progressista. Eles nem se ajoelharam, não tinha nem genoflexório. Então, pra você ver, né? Apesar de serem igrejas próximas, existem diferenças, né? Mas foi muito bacana, assim, a viagem. As pessoas me trataram muito bem lá, os americanos. E vi que a gente tá muito atrasado em relação... Tirando a questão religiosa, né? Tô falando a questão mais... Social, né? Civilizacional, digamos assim. Até no trânsito, você vê a diferença em relação aos brasileiros. Até a questão de supermercado, você vê os produtos bem... Parece que aqui a gente é feio de palhaço. Essa é a sensação que eu tive. Até o carro da minha amiga lá, que é a linda. O carro dela, tudo muito bem equipado. Impressionante, cara. Bem diferente, né? Eu senti que no Brasil a gente é feio de palhaço. Mas é só pra contar aí pra vocês um pouquinho da experiência. Mas foi uma experiência muito boa. Legal mesmo. Mas é bom ter de volta aí a gente agora novamente aqui, né? É, vamos continuar na luta aí. Vamos continuar na luta. E a gente trouxe aí câmeras novas, microfones... É, microfones, já tá dando pra perceber, né? O pessoal tá percebendo aí. A viagem foi um objetivo pensando também na missão nossa aqui, no nosso canal. Tanto que eu trouxe aí alguns equipamentos novos. E a intenção nossa é melhorar cada vez mais aqui pra... Pra que vocês, né? Tenham o conteúdo de qualidade, né? O que vocês merecem é o que a missão católica merece. E deixar pros pessoal aí também que tá assistindo, né, Marcel? Quem entende aí de tecnologia, de audiovisual, dá sugestões pra gente aí, né? A gente aceita também, né? É, com certeza. O que é que tá precisando melhorar aqui de luz e luz, né? Pra melhorar mais ainda. É, a gente vai melhorar muito. Tem muita coisa pra melhorar. É o importante... E a gente não tem experiência. A gente tá aprendendo... Na marra. Na marra. Tá trocando pneu do carro com carro em movimento, né? Verdade. Mas é tudo com a intenção de levar um conteúdo muito... É um conteúdo de qualidade, né? Pra vocês aí. Com certeza. Que acompanham a gente. Então agora vamos lá, né? O nosso tema hoje, né, Marcelo Anticristo, uma coisa que a gente... Na nossa juventude falamos muito, né? Na época do grupo da parousia. Você lembra, né? Principalmente na época da RCC, né? Verdade. A gente tinha um grupo, pessoal, que chamava Missão Parousia. Tanto que a gente... A gente era voltado muito pra essa questão de escatologia. Escatologia. Ali no início dos anos 2000, a gente estudou muito sobre esse assunto. Quando a gente tava no RCC, era uma coisa que a gente gostava, se identificava. E a gente, na época... A gente tinha até uma consciência de que a igreja ficaria sem papa, né? Pelas profecias de alguns santos. Mas a gente não sabia que a coisa seria tão rápida, né? E que já estava acontecendo já naquela época, né? É a... A operação do erro, né? Exatamente. Já estava acontecendo. E é bom, assim, alertar. Alertar no sentido, assim, né? Esclarecer que escatologia não é uma coisa definida pela igreja, né? A igreja deixa um tema aberto. Então, as pessoas têm várias reflexões acerca disso, né? Então, não é algo definido pela igreja, por papa ou... Ah, a volta de Cristo é uma coisa bem aberta ainda, né? Então, quando a gente fala de anticristo, né, Marcelo? A gente vai lembrar dos sinais que a gente sempre falou. Sim. E mais próximo está, né? Essa que é a realidade, né? É, até interessante aí o pessoal comentar aí, deixar nos comentários, uma questão que a gente pergunta, né, muitas vezes, né, até entre nós aqui, vocês acham que estamos no final dos tempos? O que vocês acham aí? Deixa no comentário aí. Eu acredito que sim, que a gente está no final dos tempos. Assim, eu não tenho certeza se, por exemplo, a minha geração vai presenciar a volta de Cristo, mas se não for a nossa, né, talvez seja a próxima. Eu acho que está muito próximo e eu pergunto isso para algumas pessoas e é interessante vocês deixarem aí nos comentários aí de vocês o que vocês acham. Vocês acham que estamos no final dos tempos? Vocês acham que Cristo está prestes a voltar e tudo se consumar, né, como diz as profecias, o apocalipse? O que vocês acham? Deixa aí para a gente no comentário também, para a gente ter uma noção aí do que vocês pensam sobre esse assunto. E para começar, né, falar de anticristo, né, isso é muito evidente. É um dos primeiros sinais que a gente percebe e é o que a gente já fala muito aqui no canal, né, que é Tessalonicense quando fala da operação do erro, fala do homem no templo como se fosse Deus, né, a grande apostasia que São Paulo fala e é o que nós vivemos hoje, a perda da fé, né, cara? E muitas pessoas ainda não enxergam isso, né? A apostasia nada mais é que a gente está tão evidente, né, o próprio fato de sermos sede vacantistas é o sinal evidente da apostasia, né, porque se tivesse tudo, se o mundo não tivesse mergulhado na apostasia, hoje teríamos papa, a igreja estaria numa situação bem melhor, né, e hoje a gente sabe que o fato de hoje não termos um papa, né, da igreja hoje ter sido assaltada, né, a operação do erro, ter obtido êxito, né, na questão do trono de Pedro, né, é um sinal evidente que realmente entramos na apostasia, mas também não significa que ficaremos nela pra sempre, né, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, né, porque às vezes a gente fala, as pessoas acham que a gente está falando que é uma situação definitiva, não é. Apostasia nada mais é que é uma coisa que todos os santos, né, que falaram sobre esse assunto de final dos tempos, profetizaram que isso aconteceria como sinal da vinda de Cristo, né, é, você teria apostasia, né, e outros sinais também, não só apostasia, né, que é a questão dos rumores de guerras, né, a questão da moral, né, que também entra nessa questão da apostasia que atinge a moral, né, hoje a moral está totalmente, hoje o mundo está totalmente mergulhado na imoralidade, né, que é mais um sinal aí de que estamos no final dos tempos. No final dos tempos. E o interessante dessa questão da apostasia é que se a gente pega lá em Apocalipse 13, né, fala de duas bestas, né, a besta do lado religioso e a besta do lado, vamos dizer assim, político. E a besta do lado religioso é aquela que prepara o caminho pro anticristo mesmo. Eu tenho comigo quase como certo, não sei você, né, Marcel, de que quem está preparando o caminho pro anticristo é essa nova igreja. E quando a gente fala de um papa, entre aspas, como Francisco, não é só Francisco, é do Conselho Vaticano II pra cá. Você para pra pensar, o demônio ele imita a Cristo, imita, tenta imitar a Deus de todas as formas. Jesus antes de vir, quem que preparou o caminho? João Batista. Então existe um precursor também preparando o caminho pra vinda do anticristo e isso a nova igreja faz com muito êxito. E vem fazendo com muito êxito, porque as pessoas estão acreditando, né, cara? É, o... essa questão de São João Batista é muito interessante, né, que você disse e realmente a gente tem a figura do falso profeta, que eu acredito que seja a nova igreja, né, essa figura, que dá legitimidade ao anticristo, né? Exatamente. Dá legitimidade ao anticristo. É o que a gente interpreta aí do Apocalipse, né? Agora, não sei se você lembra, a gente na época, a gente comentava sobre essa profecia de São Nilo, isso é muito comentado aí na internet. É claro que é uma profecia, uma revelação particular, muitos têm os seus argumentos ali contrários a essa profecia. Eu vou trazer alguns trechos aqui porque é interessante, isso ele escreveu foi no século quinto, cara. Lá por volta de quatrocentos depois de Cristo e ele falava coisas se referindo ao ano de 1900. Olha aqui, olha o que ele falava na época, ó, um trecho. Nesse tempo, isso ele já falou nos anos 1900. Nesse tempo, as leis morais e as tradições dos cristãos e da igreja mudarão. As pessoas não praticarão mais a modéstia e reinará a dissipação. A mentira e a cobiça atingirão grandes proporções, infelizes daqueles que acumularão riquezas. A luxúria, o adultério, a homossexualidade, as ações secretas e a morte serão a regra da sociedade. Neste tempo futuro, devido ao poder de tão grandes crimes e de uma tal devassidão, as pessoas serão privadas da graça do Espírito Santo recebida no seu batismo e nem sequer sentirão remorsos. As igrejas serão privadas de pastores piedosos e tementes a Deus, infelizes dos cristãos que restarem sobre a terra nesse momento. Eles perderão completamente a sua fé porque não haverá quem lhes mostre a luz da verdade. Olha o que ele dizia lá no século quinto, há mais de quinze décadas. É uma profecia famosa, essa de São Nilo. A igreja diz que as revelações particulares, elas não são obrigatórias para o fiel crer, mas nós cabe a cada um decidir. Eu creio firmemente que São Nilo foi um santo muito piedoso e eu acredito sim que ele, nessa profecia, ele estava se referindo aos nossos tempos, ainda mais ele cita, né? A data, né? Meados do século vinte, né? E realmente, nos meados do século vinte, né? Foi onde tudo começou, né? Aqueles, aquela toda aquela movimentos modernistas, né? Não só dentro da igreja, né? Com o Conselho Vaticano II, mas também na própria sociedade, né? Na Europa, nos Estados Unidos, né? Você teve aquele movimento punk, nova era, tudo começou ali, realmente, ali nos meados do século vinte, na década de cinquenta, sessenta, onde ali após, né? Após Segunda Guerra Mundial. É verdade. Foi onde tudo, toda apostasia, né? Começou, né? Não só dentro, mas como também na sociedade, né? E interessante que ele fala da questão de morte, né? Pega esse trecho aí, onde ele fala a questão das mortes. É, que é um... é uma coisa interessante, porque isso me faz lembrar da questão dos... dos inocentes, né? Que são assassinados na... nos ventres maternos, né? Deixa eu tentar achar aqui. É... e isso virou uma regra hoje em dia, virou uma regra, né? E que vários países estão, é... incluindo, né? Nas suas leis, a permissão de você, é... ceifar essas vidas inocentes, né? É... e já pegando o gancho em relação a isso... Pode ir falando aí que eu vou procurando aqui. É... a França, é... ela acabou, né? De incluir na Constituição... É verdade. Triste isso, né? O direito... a... o assassinato dessas vidas inocentes, né? E logo a França, né? Logo a França, que sempre foi considerado um exemplo de país católico, né? Era considerado a menina dos olhos de Deus... Achei aqui, depois eu leio. Que... que trouxe, né? Que produziu vários santos pra igreja, que era um exemplo... e agora recentemente coloca na Constituição o direito ao assassinato de vidas inocentes. Isso é... é o clama aos céus, né? Tal... é... tamanho... é... tamanho absurdo, né? Absurdo, né? É... e eu acho que... isso é um sinal... é... muito... grande, né? Dos tempos... é... isso seria inimaginável, né? Nos séculos passados, que hoje estaríamos nessa situação... e eu acho que a... a França... eu não sei... a França vai ser... de alguma forma punida, né? Por causa disso. Eu acredito firmemente nisso. Tá até aqui, ó... pegar o que você pediu pra ler, ó... a... a morte serão a regra da sociedade. Então, a morte será a regra da sociedade. E a... e a morte de pessoas inocentes... você vê... na França... é... você não tem a pena de morte pra... 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 pra bandidos, né? Pra aqueles que mereceriam, né? É... a pena capital, né? Um assassino, um estuprador... é... isso você não... na França é proibido. Agora é permitido a pena de morte... a um... a um inocente. A um inocente. A uma vida... dentro de um ventre materno... em defesa, né? E a morte seria a regra. Olha... olha o que tá sendo a regra hoje. É a morte. É... mas eu acredito que... pelo teatro... dos países, né? O que... que vem acontecendo... A França, ela já foi punida... uma vez, né? Na Segunda Guerra Mundial... quando Hitler... invadiu a França... conquistou a França... em poucas semanas, né? Os nazistas... marcharam em Paris, né? Na Segunda Guerra Mundial... e... se não fosse os Estados Unidos, né? Intervenção dos Estados Unidos... com a Inglaterra... a França teria... é... desaparecido, né? E... eu acho que aquilo ali já foi um castigo... né? Por tudo que a França... é... promoveu, né? Tanto em relação à Revolução Francesa... em relação à... a perseguição aos católicos, né? Tem a história das... das freiras, né? Que foram... é... mortas... né? Na... na... na guilhotina... na China... mas eu acho que agora também... eu tava pensando nisso... é... com essa aprovação, né? Desse... desse ato hediondo... terrível... contra vidas inocentes... eu acho que a... ira de Deus vai cair sobre a França de novo... e eu acho que vai ser... através de uma Terceira Guerra Mundial... e... e... onde a França... vai ser... novamente invadida... e... eu acho que a França... vai perder essa guerra... igual com os nazistas na época do... do Hitler... É... e isso repercutiu bastante, ó... Eu tô... eu tô falando isso daí... é... por causa do que... vem acontecendo... essa semana... em relação ao Putin... com o primeiro-ministro e o presidente da França... mas... continua aí... continua raciocinando aí... É... depois a gente entra nessa parte aí... essa questão, é... a França não... não vai parar só nisso não, ó... essa que você falou aí, ó... em decisão histórica... o parlamento da França... torna o aborto... um direito previsto na Constituição... mas olha o que ela tá querendo mais ainda... essa aqui saiu no G1... e essa agora que eu vou ler na Oeste... depois de garantir aborto na Constituição... Macron... quer implantar... eutanásia na França... ele quer ir além... É... é a regra da morte... É a regra da morte... dessa profecia de São Nilo... Exatamente... é... a... a grande... é... 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 você implementa o aborto e a eutanásia... Então, assim... é a cultura da morte... A regra é matar, né... É... 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 é a... é a... é a... é a ideologia malthusiana... Não só em relação... não só... mas também tem a questão do controle populacional... que a agenda ambientalista... que a... 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 a França... principalmente... ela... capitania... essa... essa... essa agência... essa... essa agenda ambientalista... ela vem junto com essa agenda... o controle populacional... que é a cultura da morte... junto... com tudo isso daí... é a cultura do... 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 do aborto... da eutanásia... do controle populacional... A França... ela... ela... ela vai colapsar... por quê? Porque você... a França... ela... 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 economicamente falando agora... essa cultura da morte... ela vai influenciar também economicamente... vai sucumbir economicamente... porque você precisa de que pessoas nasçam... para que você consiga manter... a economia de pé... para você conseguir manter... a... a assistência social... a... 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 a previdência social do país... então... e o que está acontecendo com a França... ao mesmo tempo que eles estão... com essa cultura de morte, né... contra a civilização... enquanto isso os muçulmanos... é... é... são... é... doze filhos por... por casal... então... é... eu acho... o castigo vai vir... ou a França vai perder uma guerra... vai ser invadida... vai ser sucumbida... ou a França vai ser tomada pelos muçulmanos... né... a cruzada... a neocruzada... né... não... não vai ser através das armas... mas através da... da... do povoamento... né... de... de muçulmanos lá... que... a população está cada vez maior... né... enquanto... a morte para os franceses... a... a reprodução... de muçulmanos... então... pode ser por isso... pode ser nessa questão também... que a França... vai sofrer esse castigo... e isso né... Marcelo... nós não estamos fugindo do tema do vídeo não... que isso são todos os sinais que vêm... surgindo... é... preparando um terreno... né... porque a França... ela tem um papel... importante... na... a França tem um papel importante... na história da igreja... né... isso que a... a... quem estuda a história da igreja... a gente vê que a França tem um papel importantíssimo... né... a França... é um... era um exemplo de país católico... né... todos... todos nós que sabemos de história... da igreja... a gente sabe que a França era um exemplo de país católico... então... hoje o que está acontecendo com a França... é... é um... é um sinal... é... terrível... né... de que... realmente... o... o... acho que Deus não vai deixar que... a... a coisa vá mais longe... né... é... porque se... vai... qual vai ser o... o que... o que mais... eles vão aprovar... né... é... é... eu acho que já está chegando no limite... é... eu acho que Deus não vai permitir que a coisa... afunde mais... né... é... uma hora... Deus não... vai vir com a fúria... vai... é... eu acho que a gente está muito próximo... né... mesmo que nossa geração não... não presencie a voz de Cristo... eu acho que esse século... ainda mais esse negócio de agenda 2030... que a ONU vem pregando... é... um estabelecimento dessa nova ordem mundial... tá cada vez mais... é... evidente... né... que eles... que eles... eles querem estabelecer esse governo mundial... através dessas... pautas... ambientalistas... essas agendas... é... sociais... né... da ONU... a ONU querendo... interferir nos países... né... é... tudo isso daí é... são sinais de que... Deus vai permitir que a coisa aconteça... mas depois que... que tudo estiver... estabelecido... e... de... de acordo... né... com o objetivo deles... Deus vai vir com a fúria e vai... aí vão... aí vão... aí vão ser... choro e ranger de dentes... né... é... verdade... e assim... uma outra coisa que você comentou aí... né... falando das guerras... isso também está na Bíblia... né... Jesus mesmo falava... né... rumores de guerras... guerras... e... e a gente... percebe que está... num... num fiasco ali... de gerar um... uma terceira guerra mundial... né... tá... porque... é... o Putin... hoje mesmo... ele declarou... é... hoje... acho que foi hoje... foi ontem... é... ele declarou que está pronto... as armas nucleares estão todas prontas... e... preparadas... para a guerra... todas as armas nucleares... estão prontas... para uma guerra... vou até ler aqui... ó... deixa eu ler... é... ler... que aí você... comenta... ó... a reportagem que saiu no G1... Putin ameaça usar armas nucleares capazes de destruir a civilização... olha o que ele falou... deixa eu pegar aqui o ponto que ele falou... as falas... né... em discurso sobre o estado da nação... feito em Moscou... Putin disse... que poderia usar... esse tipo de armamento... caso a organização do Tratado do Atlântico Norte... OTAN... envie tropas... para lutar contra a Rússia... na guerra da Ucrânia... as nações ocidentais... devem perceber... que também temos armas... que podem atingir alvos... no seu território... tudo isso... realmente... ameaça um conflito... com o uso de armas nucleares... e a destruição da civilização... será que eles não percebem isso... disse Putin... as forças nucleares estratégicas... estão no estado de prontidão total... estão prontas... isso foi uma resposta... ao que disseram... né... o primeiro... tanto o Macron... quanto o primeiro-ministro da França... eles disseram... que... se for preciso... eles vão estabelecer tropas... da França... né... soldados da França na Ucrânia... para defender a Ucrânia... para defender a Ucrânia... é... que eles não vão permitir... que a Rússia tome a Ucrânia... se for preciso... até enviar tropas... para a Ucrânia... aí... qual foi a resposta do Putin... foi exatamente essa... se fizer isso... nossas... nossas armas nucleares estão prontas... e... e... você sabe... quantas... ogivas nucleares possui a Rússia? 6 mil... ogivas nucleares... muita coisa... né... isso é... é o fim... é o fim do... não vai... é destruição total... né... é... exatamente isso... e a Rússia... ela tem a tal da tria de nuclear... ela pode... ela tem... ela pode... é... ela pode disparar os seus mísseis... tanto por terra... quanto por área... ou por... pelo mar... né... então assim... hoje você tem submarinos... né... russos... já em prontidão... com... armas nucleares apontadas para vários países... é... é uma forma deles... dissuadirem... né... esses países... de... de quererem... é... é... invadir seu território... ou tentar entrar na guerra... é... da Ucrânia... é... então assim... é... é... a... por isso que eu acho que a coisa... pra França... pode ser que você... sei lá... é... eles querem evitar que o... vai piorar pro lado deles... é... eles querem evitar... a França... ela quer evitar que o Putin conquiste... a Ucrânia... porque eles sabem... que se o Putin... conquistar a Ucrânia... vai vir outros países... logo em seguida... né... países até menores que a Ucrânia... para ser... para serem conquistados... e as Franças se sentem ameaçadas com isso... é... então eles... eles estão tentando impedir... o Putin... já no início... né... da sua... da sua... empreitada aí... de... 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 de conquista de territórios... é... mas só que... frear o Putin... não é... não é simples... né... porque é um país... que tem bomba atômica... é... uma grande potência... né... e já tá... eles já estão... já estão se estranhando... a França e a Rússia... e eu acredito que... com essa... com o que... com o que... que tá acontecendo com a França hoje... talvez Deus até permita mesmo... que... que a Rússia... é... é... conquiste a França... invada a França... sei lá... o... porque o Putin... é... é... eu não tô falando bem do Putin aqui não... as pessoas vão falar... eu vou entender errado... né... é... mas o Putin... é... em termos... das... das questões de... de pautas... é... em relação a... aos... aos... aos homossexuais... a questão de... de aborto... ele é conservador nessas questões... né... não tô dizendo que o... que o Putin seja uma pessoa boa não... porque... é... tem várias questões nisso daí... mas ele tá juntinho da lá... da Igreja Ortodoxa lá do... da Rússia... né... da Igreja Ortodoxa... então... ele defende... é... pautas conservadoras... então... talvez seja um castigo... pra França que... sei lá... vai que o Putin... é... domine a França... sei lá... mas... é... é um... é um... é um fato... é... que a gente hoje vive... num clima de Terceira Guerra Mundial... é... é... essa é a questão... é... você tem... esse conflito... no... no centro... ali da Europa... né... um conflito... importante... né... você não tinha guerra na Europa... durante muito... desde a Segunda Guerra Mundial... não tinha um... um conflito... uma guerra dentro da Europa... né... é... verdade... é... aí depois você vê... é... aí... aí vem o Oriente Médio... né... o Israel... lá... aquele conflito com o Hamas lá... é... com... potencial de... se transformar numa guerra contra o Irã... né... que... também tem... bomba atômica... aí você tem lá... a Taiwan... sendo ameaçada... 24 horas... de ser invadida pela China... né... que também tem bomba atômica... aí você tem... é... os... os... os norte-coreanos... que hoje mesmo saiu aí... um... uma reportagem... o Kim Jong-un... é... dirigindo um tanque... dizendo que estamos prontos pra guerra... e eles falam que quando você começa a ter exercício de tanques... isso é um sinal muito forte... de que... eles estão preparados pra uma invasão... né... a... a península ali do... da... da Coreia do Sul... né... ali na... naquela região ali... do... do... entre as duas Coreias... é... então... aí você tem os Estados Unidos... né... nessa questão toda... né... os Estados Unidos e China também... tem lá a questão do Mar do Sul da China... Filipinas... que tá também a... os chineses... dizendo que o... o Mar do Sul da China é deles... e... também tem aquele conflito ali... tem... então assim... é um cenário realmente de... de terceira guerra mundial... é... dizem que os poderosos... né... eles querem essa guerra... pra... que depois da... da terceira guerra haveria a grande paz... né... que estabeleceria ali o anticristo... né... que traria paz pro mundo... por isso que Cristo diz... né... que quando... quando... vier a paz... né... é... é... e aí que vai vir a destruição... é... não... na verdade não foi Cristo... né... foi... acho que uma das cartas de São Paulo... São Paulo... se não me falha a memória... em Terceira Unicense... quando os homens disserem paz e segurança... repentinamente virá a destruição... então... então assim... é uma... é uma... é uma... é uma profecia importante... né... sem dúvida... que pode ser que... pós terceira guerra mundial... venha essa paz... né... que todo mundo... né... que vem o anticristo... né... que... talvez o anticristo... traria... traria... várias... várias soluções... né... de paz... de... de doenças... de... até operaria milagres... então pode ser... faria... fará grandes prodígios... né... é... aí... algumas profecias... dizem isso também... né... interessante... essa questão da tecnologia... que a gente pegou a carta de São Nilo... aqui... a profecia de São Nilo... cara... olha o que ele dizia na época também... sobre essa... essa modernidade... né... neste tempo... pô... isso... ele tava falando em 400... depois de Cristo... nesse tempo... os homens também voarão pelos ares... como os pássaros... e descerão ao seio do oceano... como os peixes... e quando isso acontecer... infelizmente... essas pessoas... verão as suas vidas rodeadas de conforto... sem saber... pobre almas... que tudo isso é uma fraude de Satanás... e ele... o ímpio... inflará a ciência da vaidade... a tal ponto que ela se afastará do caminho certo... e conduzirá as pessoas... a perda da fé... na existência de Deus... de um Deus em três pessoas... é claro que é uma... uma revelação particular... como você falou... né... a gente deu início aqui... não é... muitos contestam essa profecia... mas que algo curioso é... cara... muito curioso... é uma coisa que... no mínimo... te faz refletir... né... exatamente... da questão da vinda de Cristo... e que... nós devemos estar... estarmos preparados... para a vinda de Cristo... né... porque quem não estiver preparado... é igual as virgens... né... as dez virgens... não é isso que fala a parábola? então... quando chegar o noivo... a gente tem que estar preparado... então... e no mínimo... essa profecia nos faz... nos faz refletir... de que estamos... nos tempos... que devemos... nos preparar... e essa questão da modernidade... é uma questão interessante... porque às vezes a modernidade... ela tira um pouco do nosso foco... da... do... do Criador... né... de todas as coisas... né... isso é verdade... igual... por exemplo... quando eu... eu tava... viajando de avião... é... aí você percebe... eu pense... caramba... é... realmente... é uma tecnologia... impressionante... né... o avião ali... voando... né... toda aquela... aquela tecnologia envolvida... né... na... naquela estrutura... e você... que que você... qual... 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 é o pensamento que eu... que que eu... que eu... que eu pensava ali... eu pense... caramba... como é que Deus... é... ele é... ele é... poderoso... né... como é que Deus... ele criou o homem... né... com essa capacidade... de criar algo tão... moderno... tão... é... é... tão... é... tão... interessante... tão moderno... e tão útil... né... tão... tecnológico... né... como é que Deus... a gente tem que pensar... né... né... com essa... visão... né... não achar que... que o homem... ele está acima de Deus... porque o homem... ele criou várias coisas... e... não... a gente tem que pensar... que Deus... ele... ele... ele é muito sábio... por ter criado... é... o ser humano... com essa capacidade... e a tecnologia... às vezes... ela... ela... ela realmente... às vezes... você vê... pessoas que moram... é... na roça... né... onde você não tem tantas... é... é... distrações... né... de... modernidades... que... elas se voltam mais pra Deus mesmo... é... isso que São Nilo fala... realmente... é... é... às vezes... é... às vezes... é... tudo isso... né... tudo isso... né... que nos envolve... né... toda essa sociedade moderna... ela ofusca... as pessoas... é... em relação ao Criador de todas as coisas... é... exatamente... é... a... 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 a quem Deus... deu essa capacidade... foi... é... é... Deus deu essa capacidade ao homem... mas... a origem disso é do próprio Deus... Então... a gente tem que se... 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 se voltar a Deus... é... é...... nesse aspecto... né... de que Deus... ele é muito... é... poderoso, né, por ter dado essa sabedoria ao homem. É, e eu faço uma reflexão também, não é que a tecnologia, ela é ruim, né, toda ela é ruim. A tecnologia, ela é boa, mas só que, às vezes, o exagero, o negócio que você tá falando aí, acaba tirando o nosso foco, né, principal ali de Deus, né, esse é o problema, né. É, a gente não pode deixar que isso ofusque a nossa fé. É, verdade. É sempre pensar que se temos tudo isso daqui, né, todos esses, essa, os computadores que tá aqui com a gente agora, esses, essas câmeras, tudo isso é fruto do poder de Deus, né, de ter dado essa sabedoria ao homem. É, e o demônio, ele é esperto, aquilo que é bom ele vai tentar desviar pro que é ruim, né. É, exatamente. Ele faz isso, né. Mas eu acho, cara, assim, que realmente voltando a esse assunto, eu acho que pelo que a gente tá vivendo hoje, é, realmente, é, eu acho que a gente, essa, essa sociedade, é, não vai, Deus não vai permitir que vá muito longe, né, pelo que, pelo cenário que a gente acompanha hoje. O que vem acontecendo, né. Exatamente. Todos esses, todos esses cenários, esses rumores, toda essa imoralidade, tudo que vem acontecendo hoje com a igreja, né, com esses padres, com a falta de um papa, é, tudo isso pra mim é sinal de que, é, sei lá, eu acho que eu não, eu não consigo, como é que seria a sociedade daqui cinquenta anos, por exemplo. Essa coisa já tá tão feia hoje, né, se tá tudo tão terrível, né, até pros católicos, né, daqui cinquenta anos, como é que vai ser? Como é que vai estar, né. Se hoje é tão difícil você viver a fé católica, né, numa sociedade mergulhada na imoralidade, é, como é que seria daqui cinquenta anos? Eu acho que seria quase que impossível, né, acho que, acho que teremos que ir pras montanhas mesmo, como Jesus fala nas escrituras, porque seria praticamente impossível você viver numa sociedade e não pecar, e não ser cooptada, né, por tanta, tanta, tanta coisas ruins, né. É, eu acho que, por isso que eu acho que a gente não vai muito longe, não. É, e antes de a gente fazer essa gravação aqui, esse vídeo, né, esses últimos tempos aí, eu tava até refletindo, as pessoas podem estar ouvindo o que a gente tá falando aqui e achar que vai ser fácil reconhecer. Não vai ser fácil, não, por quê? Se a gente pegar a própria Sagrada Escritura ali, vem Apocalipse, lá, Apocalipse 13, fala da besta disfarçada de cordeiro, né, como se fosse um cordeiro, aí fala também em Mateus 24, que até os eleitos poderiam ser enganados, o anticristo, ele vai vindo de uma forma, é, muitas das vezes não fácil de ser detectado. Às vezes a gente, é, a gente espera que ele venha de uma esfera mais radical, não, mas eu vou reconhecer fácil, porque vai contra os valores cristãos, porque fala, né, que ele vai proferir blasfêmias, mas você vê a nova igreja, muitos seguem a nova igreja, proferindo coisas terríveis acerca da fé, e as pessoas acham aquilo normal. Então, quando o anticristo vier também, de forma concreta, não vai ser fácil. Por isso que é importante estar ligado a Deus ali, buscando, pra poder reconhecer quando realmente aparecer. Às vezes a gente, a gente pensa que ele vai vindo de uma esfera ali, né, pô, vai ser fácil reconhecer, mas às vezes ele pode vir de uma forma, pregando valores que às vezes você tem ali como bons, e na verdade, aquele cordeiro, entre aspas, é um lobo. Então, as pessoas têm que estar muito atentas, porque não vai ser fácil, não. Muitos vão ser enganados também, porque a questão da legitimidade, né, hoje a grande mídia, ela legitima, né, muitas coisas erradas, e as pessoas, elas seguem aquilo, justamente porque o establishment, o politicamente correto, eles pregam aquilo como se fosse uma coisa correta, e as pessoas seguem, né, porque hoje a informação, né, ela está na mão de poucas pessoas, e as pessoas controlam essa informação, né, e as pessoas, é, são desinformadas, na verdade, né, a sociedade, ela acaba sendo desinformada. Com o advento da internet, você quebra um pouco esse monopólio, né, mas quando vier um anticristo, ele vai ser legitimado por esse establishment, por essa grande mídia. Por esse sistema, né. Por esse sistema político, econômico, e as pessoas, igual, por exemplo, vou te dar um exemplo, é, prático, que pode acontecer. A questão do chip. Muitas pessoas falam que... É, isso aí é muito, tem muitas reflexões, né, cara. Mas uma vez, até o Monsupi Varunas, o Monsupi Varunas, quando esteve no Brasil, não sei se você lembra, ele falou sobre a questão que ele... Eu não lembro, talvez eu não estava, né, talvez eu não estava quando ele falou. Ele falou que a questão da marca da besta, ele falou que existe, pode ser sim um chip, né, a gente não sabe. Ah, ele falou dessa possibilidade. É, ele falou. É, a gente não sabe, a gente sabe que no Apocalipse fala da marca da besta. É, não comprar, não vender. Pode ser um QR Code, por exemplo. Pode ser. Porque, às vezes, eu penso no QR Code, porque eu lembro que, na década de 80, 90, muitos protestantes, né, tem igrejas, né, denominações protestantes, que falam muito Apocalipse. eles falavam que a marca da besta era o código de barras, não sei se você lembra. Ah, é, cara? Acho que eu lembro disso aí mesmo. É, porque o código de barras, eles tinham lá os 666. É, verdade. Tinha algumas coisas assim. E o código de barras, o QR Code, é a evolução do código de barras. Porque o código de barras, ele é uma figura em 2D. Em 2D. E o QR Code, ele é em 3D. Então, é a evolução do código de barras. E hoje, hoje, o QR Code está presente em todas as coisas. Em produtos, em documentos. É, está em tudo, cara. Hoje você, por exemplo, você consegue fazer uma transferência bancária com o QR Code, até com... É, o Pix, pô. O Pix, pô. Você vai lá no QR Code. Não, é só uma especulação. O QR Code, às vezes, ele pode exigir que as pessoas tatuem o QR Code na mão ou na testa. Sei lá. Pode ser isso também. É, pode ter essa possibilidade. E só que isso, muitas pessoas não vão querer, né? Porque... Até mesmo pessoas que não estão na igreja podem se sentirem... Ah, pô. Vou botar uma tatuagem ou um chip na minha mão, né? Mas só que outras, né? Pessoas que estão na igreja mesmo, até tradicionalistas, elas vão aceitar o discurso da mídia, né? Vão aceitar o discurso do establishment. Não, tem que colocar. Ah, tem que aceitar. Tem que não sei o quê. Igual a relação da picadinha. Da picadinha que muitas pessoas, né? Com o discurso da mídia, do establishment, pessoas até mesmo embarcaram nisso daí, como se fosse uma coisa totalmente cegas. É, a mídia influencia muito, né? Influencia muito. Porque, assim, como era uma questão experimental, a gente tinha liberdade de querer ou não, né? E quando a gente falava que era contra a levar essa picadinha aí, até mesmo pessoas da tradição católica criticavam a gente por sermos contra a obrigatoriedade, né? Então, assim, por quê? Por causa do discurso do establishment, do discurso politicamente correto. Então, eu vejo que quando acontecer coisas como desse tipo, como a questão de você não poder comprar nem vender se não tiver a marca da besta, até pessoas do meio da tradição vão ser enganadas. Não, e você falou, interessante que muitos têm comentado sobre isso, né? Como, né, nesse momento aí que teve esse problema mundial de saúde aí... É, da picadinha. Fala da picadinha. Não, não, tô falando também da questão... É, como as pessoas foram controladas, né? Cara, eu vi pessoas... É isso que as pessoas falam, que isso nunca aconteceu dessa forma na história. Cara, eu vi pessoas... Nunca aconteceu. Pessoas da tradição católica sede-vacantistas defendendo a obrigatoriedade disso daí, entendeu? É... Caindo do discurso do establishment, da grande mídia. Então, assim, eu vejo que quando a coisa apertar mesmo, elas vão ser pessoas vão ser enganadas facilmente. E pessoas, assim, que têm uma inteligência suficiente pra saber que você não pode obrigar as pessoas a levar uma picadinha experimental, entendeu? Mas isso, tudo é estratégia. Você cria problemas globais, né? Porque eu acho que essa questão dessa doença aí... Por que a gente não vai falar o nome pra não causar problema com o YouTube? Essa doença foi um problema gerado. não foi uma coisa do acaso. Tanto que até hoje eles não sabem quem é o hospedeiro. Foi um problema gerado, que foi um problema a nível global, né? E que você vem com uma solução também a nível global. Então, você vai acostumando as pessoas a aceitarem essas soluções a nível global, né? Tanto em relação à pandemia quanto em relação ao aquecimento global. Por quê? Você vai treinando as pessoas aceitarem ordens de um centro de comando, né? Dos poderosos, né? Da ONU, né? Tudo... Você favorece o estabelecimento dessa nova ordem mundial. Porque você cria um problema global, você oferece uma solução também a nível global que vai englobar todos, né? O mundo inteiro. E você passa a ser controlado por esses poderosos, né? que estão ali com sede de poder, sede de dominação, né? Que são os globalistas, né? Porque essa gente, né? Que é o Soros, né? Principalmente o Soros, o Rockefellers, o Rothschilds da vida, os caras já são podres de ricos, né? Eles compram o que eles quiserem. Mas o que falta para eles é o quê? Poder. Então, essas pessoas, elas querem o que ainda falta um pouco, né? Que é o poder. Então, elas têm essa ganância de poder, de dominação, de criar aí o mundo onde todos serão controlados, né? Eles querem ser, querem ser, eles querem ser como Deus, né? Essa é a verdade, né? A mesma tentação de Eva, né? Da questão de quererem ser como Deus. Então, é isso aí, né, Marcel? Acho que deu para a gente passar o recado. Essa questão do anticristo, é claro que é muito mais complexo, mas a gente evidencia que está muito mais próximo do que nunca, né? Essa que é a verdade. É, vamos nos informando, né? Acompanhando aí todo esse cenário que está aí, né? Está estabelecido. Parece que cada vez que... Parece que o tempo está passando cada vez mais rápido. Mais rápido. E as coisas estão se desenrolando cada vez mais rápida. cada vez mais rápidas as coisas. E eu acho que a questão de desenrolar de uma terceira guerra, de um cenário apocalíptico, não é uma questão nem de quando, de ser, mas é de quando mesmo. E eu acho que isso não está muito longe de acontecer. E o mais importante, pessoal, é mantermos a fé, né? Porque sem a fé você perde a sua alma e fica adianta, você não tem fé. E porque o fim do mundo também pode acontecer para qualquer um, né? Quando a gente morre, por exemplo. Então é manter a fé, manter os sacramentos, manter a oração, a reza do terço e pedir a Deus que nós não sejamos cooptados por essa gente, né? Porque essa gente, elas querem levarem cada vez mais pessoas à perdição. Mas é isso aí, pessoal. Obrigado aí por mais um podcast e conte aí conosco para qualquer dúvida, né? Se vocês quiserem colocar nos comentários aí. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final aqui de mais um vídeo. Espero que esteja bom aí para vocês o que a gente está falando aqui. Vamos refletir, vamos seguir em frente. Não é isso, Marcelo? É isso aí, Leonardo. Então, pessoal, só não esquece aí de compartilhar os vídeos aí. E eu acho que a gente vai chegar aos 4 mil inscritos aí. e vamos pensar em alguma coisa para comemorar aí. Tá bom, pessoal? Salve Maria aí. Fiquem todos com Deus. Então, até mais, pessoal. Até a próxima. Fiquem com Deus. Maria Vita In Morte Amém.